Meu nome é Ronildo José Mesa da Luz, tenho 55 anos, sou eletricista e moro na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Um homem de olhos distantes, reflexivos, uma constante busca pela verdade. Tinha a Bíblia como uma filosofia, por quê? Porque não tinha o conhecimento profundo do que ela relata para nós, não conhecia a verdade. Depois de tantas decepções, a luz surge do lugar menos provável. Como minha televisão era velha, tudo e não pegava mais, com pouco esforço, aí eu resolvi comprar uma outra televisão. Em seguida, eu tinha um negócio da Sky, que todo mundo falava da Sky, e eu resolvi comprar o pacote da Sky, fazer a assinatura da Sky. Foi que vieram em minha casa, instalou tudo, e no dia seguinte, eu procurando canal para ver o que passava de interessante, foi que eu me deparei com a programação da Novo Tempo. Até aí, nunca ouvi falar da Novo Tempo. E eu fiquei assistindo ao culto do pastor Ivan Saraiva, está escrito na adoração. Aquela voz doce, suave, aquela inteligência humana, então isso me puxou a atenção, né? E da televisão surge uma companheira. O programa de Luiz Gonçalves. E eu fiquei assistindo, no final, ele me convidando a me aproximar dele. Olha, chega aqui mais perto de mim, chega mais perto de mim, né? E eu olhando assim, eu me levantei, e fui até ele, botou a mão no visual da televisão, e olha nos meus olhos, e botou a sua mão aqui na minha mão. E olha nos meus olhos, e eu sentei a olhar assim no dele. E aí, o Espírito Santo me tocou, e eu fiquei mais curioso ainda de conhecer a Novo Tempo, a Igreja Adventista. Que ele falava no final, né? Procura a Igreja Adventista na próxima de você. Foi quando eu estava próxima da minha casa, numa padaria, e passou o motoqueiro que sempre me transporta para um lado e para o outro. E eu me informei dele, eu perguntei para ele que queria procurar a igreja agora, aonde eu não sabia. Aí ele falou, eu sei onde fica, ele me levou na Igreja Adventista. E cheguei a me batizar, pela honra e glória do Senhor, e pela minha salvação, né? E, graças a Deus, estou muito feliz. Batizado nas águas da renovação, a vida agora se enxerga com uma nova perspectiva, mesmo em meio à dor. E ela não demorou a chegar. Um mês após o batismo, veio a aprovação. Uma doença rara. Difícil. Eu tive um acidente vascular, que é onde eu tive que ocultar metade do pé, né? Mas, eu pedi muita segurança, muita firmeza a Deus, que me ajudasse. E, graças a Deus, está tudo bem, está correndo tudo bem. Um pouco de dificuldade ainda, porque a ocultação é nova, né? Mas, está correndo tudo bem, graças a Deus. Os irmãos nunca me desampararam, não. Sempre vieram à minha casa, inclusive, já trouxeram até a ceia na minha casa, nos momentos que eu não pude ir à igreja. E, nos domingos, nos sábados, que eu não pude ir à igreja, eles estavam comigo aqui, em minha residência. E, mesmo na dor, há sorrisos. Prova de que vale a pena ter esperança e ser alimentado por ela, todos os dias. Graças a Deus, estou muito feliz. Por ela, no novo tempo, com a adventista, porque ali encontrei o amor, encontrei a união, encontrei a humildade, encontrei o acolcheio que eu estava precisando. E a palavra de Deus, por completo, que é o mais importante. Não é verdade? Uma esperança que pode estar disponível a milhares de pessoas, que sequer sabem que ela pode existir, mas que, quando a conhecem, já não vivem mais sem ela. Me sinto bem melhor, mais aliviado. Quando eu estou com um problema psicológico, eu assisto a programação da Novo Tempo, ela me alivia, entendeu? Porque o inimigo sempre procura atrair a nossa mente, atrair a nossa atenção para outras coisas, né? Para se irar com alguma coisa, algum problema, mas a Novo Tempo me abre isso aí, me abre um horizonte diferente. É tudo, a Novo Tempo significa tudo para mim.